É impossível tentar esquecer Aquelas treta e o cheiro da merenda da escola E a cada letra que nós canetou Até os professores ali achava foda Uma aparência meio fragilizada Era nó de quebrada nesse sol das seis E minha mãe tava desempregada Com a agenda lotada pra criar nós três Dos olhos caiu uma chuva em pleno verão Em casa faltava ter água e chovia um som Maior que o temporal é a fé que habita em mim Um vendaval de sonho e realização Maior que o temporal é a fé que habita em mim Só vai sentar na mesa quem rachou o pão Eu acho que a dificuldade ninguém escolhe passar, entendeu? A tempestade que vai passar ninguém sabe E aqui foi tanta tempestade que a gente aprendeu A dançar na chuva, meu irmão Água de mar só me lembra, gostou de choro É salgada, mas ensina mais que professor E dinheiro nenhum no mundo paga água Derramada pelos olhos onde só a alma já nadou Eu naveguei na tempestade, nós é lenha de verdade O fogo que Deus acendeu, a chuva não apagou Não comecei a sonhar brincando, eu comecei a sonhar chorando Com a comida quase pronta e o gás acabou Pensei se a fé for do tamanho de um grão de mostarda Troco montanhas de lugares no apontado dedo E quando eu descobri a força de cada detalhe Seria covardia minha não ensinar o segredo Maior que o temporal é a fé que habita em mim Um vendaval de sonho e realização Maior que o temporal é a fé que habita em mim Só vai sentar na mesa quem rachou o pão Quem acreditou que abraçou a causa e foi sujeito homem Não abandonou Hoje bebe o que nós bebe e come o que nós come E quem me guardou na memória comemora Que eu sinto que é nossa hora Em qualquer noite aleatória onde a Saveiro fez história Só contando as precatórias, mandando as dedicatórias E um frasco do perfume com o cheiro da vitória A divisão vai ser igual não posso fazer feio Se eu tenho um acredita então mais dois tem meio Qual é a graça do sorriso egoísta Que não deu casa pra mãe mas só desce champanhe na pista ai ai Dos olhos caiu uma chuva em pleno verão Em casa faltava ter água e chovia um som Maior que o temporal é a fé que habita em mim Maior que o temporal é a fé que habita em mim Um vendaval de sonho e realização Maior que o temporal é a fé que habita em mim Só vai sentar na mesa quem rachou o pão Maior que o temporal é a fé que habita em mim Um vendaval de sonho e realização Maior que o temporal é a fé que habita em mim Só vai sentar na mesa quem rachou o pão Já vou Mãe, tô indo falar com os moleques Gustavo, só não sai da frente da casa Que já já vamos levar as coisas, hein? E aí, cadê? Tá aqui, mãe Tá preparado? Preparado pra quê? Eu tô mal azul É você Tchau Tchau